Por nós Eu faço tudo o que é preciso Para guardar o paraíso E esse amor que Deus nos deu Se for preciso Nosso lindo faça estrelas Para que ninguém lhe ajude a ela E faça mal ao nosso amor Se for preciso Até nessa juruda divina Faça outro amor à ilha da China Só tu e só minha Para lá o sol for Por nós Eu faço tudo nesta vida Para defender a história linda E este mundo meu inteiro Por nós Eu faço tudo o que é preciso Para guardar o paraíso E esse amor que Deus nos deu Se for preciso Faça o castelo Com caia E a sua volta Com o oceano Para que ninguém possa cruzar Se for preciso Até nessa ao céu Que me deixe Ter uma nuvem só para a gente Onde nada cheio Nem possa chegar Por nós Por nós Eu faço tudo nesta vida Para defender a história linda E este mundo meu inteiro Por nós Eu faço tudo o que é preciso Para guardar o paraíso Para guardar o paraíso Para guardar o paraíso E esse amor que Deus nos deu E esse amor que Deus nos deu Para guardar o paraíso Eu faço tudo o que é preciso Para guardar o paraíso